Mais 387 médicos começam esta semana a atuar em 238 municípios e 10 distritos indígenas de todo o país. São profissionais brasileiros com diplomas do exterior selecionados no edital 2015 do programa Mais Médicos. Não houve a necessidade de convocação de profissionais estrangeiros. Das 4.139 oportunidades oferecidas, quase 91% foram preenchidas por médicos formados no Brasil e agora as vagas restantes são de brasileiros que estudaram fora do país. Essa foi a maior adesão de brasileiros desde o início do Mais Médicos.